Bom dia a todos e a todas. É novamente um prazer estar aqui, qualquer dia passo a ter cartão da Fiocruz, tantas são as vezes que eu já cá vim, mas é sempre com muito prazer e com muito gosto que volto cá. E portanto desta vez também, sobretudo por me associar, eu estive associado ao lançamento das diversas iniciativas da Fiocruz relacionadas com o acesso aberto e portanto também tenho muito prazer em continuar nesta nova fase em que se está a começar a trabalhar na questão da gestão dos dados de pesquisa. A Paula, quando foi organização deste evento, podiam para eu falar um pouco sobre aquilo que era a estratégia da União Europeia em termos de gestão de dados e sobretudo sobre a parte da capacitação e de um projeto que é o projeto de FOSTA, que é um projeto de capacitação, que vai ser um projeto que também vai estar e que está a contribuir para a parceria que a Universidade do Minho está a desenvolver aqui com a Fiocruz, na criação do MOOC sobre ciência aberta, em que nós na Universidade do Minho estamos exatamente, eu penso, aqui você já começou a trabalhar há algum tempo, nós estamos a começar a trabalhar agora, tal como estava planeado agora no início de junho, começamos exatamente a trabalhar nesta questão. Mas portanto a minha fala vai ter um primeiro momento sobre a questão da gestão dos dados de investigação e dos requisitos da União Europeia sobre os dados da pesquisa. Já agora, nós em Portugal dizemos investigação, vocês dizem pesquisa, eu vou tentar lembrar-me de dizer sempre pesquisa, mas se eu disser investigação, vocês vão-me desculpar. E a segunda parte vai ser sobre a questão da capacitação e sobre o projeto de FOSTA. Pode passar, por favor. A situação atual na Europa tem a ver com uma evolução que já tem cerca de 10 anos, portanto, a Comissão Europeia começou por ter um piloto de acesso aberto a publicações em 2008, portanto, só relativamente a publicações e era um projeto piloto, através de acesso aberto de repositórios ou de revistas, digamos, o gold, portanto, grino ou gold verde ou dourado com publicação de revistas de acesso aberto. Esse projeto piloto acabou em 2013 e em 2014, digamos, houve uma alteração que foi a parte do acesso aberto a publicações deixou de ser um piloto e deixou de se aplicar apenas a uma parte e passou a aplicar-se a todas as publicações com financiamento da União Europeia, portanto, no Horizonte 2020. Portanto, é obrigatório, o acesso aberto é obrigatório a partir de 2014 para todas as publicações com financiamento e ao mesmo tempo foi iniciado um projeto piloto de acesso aberto aos dados. E esse projeto passou a ser, em 2017, esse projeto piloto dos dados passou também a ser, digamos, universal, e eu já vou falar, não é exatamente a mesma coisa, enquanto nas publicações o acesso aberto às publicações é obrigatório e universal e não há, digamos, não há opt-out, não há possibilidade de dizer, não, mas eu não quero que esta minha publicação fique em acesso aberto ou eu não posso, é que todas as publicações têm que ficar em acesso aberto, no caso dos dados, aliás, como a Paula já referiu e eu também irei referir, há exceções e pode haver exceções, mas o princípio é dados abertos por isso aí, que esse é o padrão. Próximo, por favor. Portanto, eu vou especificar aqui um bocadinho mais estes requisitos. Próximo, exato. Tal como tinha acontecido com a questão das publicações, a Comissão Europeia percebeu que os dados, que a forma de obter maior retorno no investimento que é feito em pesquisa, a forma de garantir ciência mais reprodutível, mais confiável, de melhor qualidade e mais eficiente é exatamente requerer que os dados das publicações fiquem disponíveis, associados às publicações, fiquem também disponíveis em acesso aberto. E, portanto, a política da Comissão Europeia passou a ser que, por defeito, todos os dados, nomeadamente os dados que são referidos em publicações associados a projetos, têm que ficar disponíveis em acesso aberto. A parte dos dados que estão disponíveis em publicações, digamos, é, tem um caráter, digamos, mandatório. Se há dados referidos em publicações, esses dados têm que ficar disponíveis em acesso em acesso aberto. E depois, outros dados que os pesquisadores considerem que sejam úteis ou necessários. Próximo, por favor. Eu vou referir aqui, até porque não tenho 20 minutos e tenho que gerir o meu tempo, só, e deixo-vos ficar, obviamente, estes slides, dois documentos que são documentos guias muito úteis. Este é o modelo do acordo de financiamento que quem tem projetos com a Comissão Europeia agora assina um documento como este, que tem duas cláusulas, digamos, no acordo. A cláusula 29.2 que tem a ver com acesso aberto às publicações e a cláusula 29.3 que tem a ver com acesso aberto aos dados de pesquisa. E, portanto, se vocês tiverem um projeto europeu, vão conhecer estas duas cláusulas e os requisitos que lá estão. Próximo, por favor. E a Comissão Europeia publicou também dois documentos, que eu acho que são documentos bastante úteis, quer no contexto do financiamento europeu, mas também como fonte de informação. E eu penso que, acho que este documento estava também num dos slides que a Paula apresentou há pouco. Mas, portanto, é um guia para que quem recebe o financiamento da Comissão Europeia saiba o que é que tem que fazer com os dados. Próximo, por favor. E depois foi publicado até um segundo, digamos, um outro documento que tem a ver com a questão dos dados FAIR. Eu não vou aqui, eu vou falar só depois, mais à frente, 30 segundos sobre os dados FAIR, mas já agora também uma formulação que eu venho a utilizar agora estes dias. A ciência aberta são muitas, digamos, envolve muitas dimensões, como foi aqui já falado, e, portanto, a questão da ciência cidadã, de métodos de investigação abertos, de infraestruturas de investigação abertas, de muitas outras coisas. Mas há duas, mas digamos, não há ciência aberta sem duas coisas. E esta é uma formulação que eu venho, digamos, fazendo nas últimas semanas, que é, não há ciência aberta sem acesso aberto universal. Ou seja, certo acesso aberto a publicações, universal, sem exceções, obrigatório, portanto, não há ciência aberta sem isso. Segundo, não há ciência aberta sem dados FAIR. E aqui é uma questão diferente de dados abertos. Dados FAIR, portanto, não há ciência aberta sem dados FAIR e sem acesso aberto a universal. E eu já falarei mais um minuto sobre essa questão. E esta é a diferença entre dados FAIR e dados abertos. Porque pode haver, há razões para haver exceções aos dados abertos. Penso eu que não há razões para haver exceções aos dados FAIR. Dados FAIR não são obrigatoriamente dados abertos. E, portanto, mas não há ciência aberta sem dados FAIR. E eu já falarei um bocadinho mais sobre isso. Próximo. E, portanto, como eu referi, e a Paula também já tinha referido, a partir de 2017, de janeiro de 2017, o padrão é dados abertos na Comissão Europeia. Portanto, quem recebe financiamento do Horizonte 2020 tem que ter dados abertos. Próximo. O que é que é pedido a quem recebe financiamento da Comissão Europeia? É pedido que elabore um plano de gestão de dados e que assegure a sua gestão dos dados e que diga que dados é que vai produzir, se esses dados vão ficar abertos, em que condições, portanto, se há limitações à abertura ou até se, mais uma vez, os dados podem não ficar abertos. Próximo. Porque há este princípio também uma formulação que quem a fez, digamos, não sei quem foi o autor, mas é uma excelente formulação esta da Comissão Europeia que é tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário. É exatamente isso. E dados FAIR também tem a ver um bocadinho com isto. Portanto, por princípio, todos os dados têm que ficar... O princípio padrão é dados em acesso aberto, mas há a possibilidade de opt-out, de dizer os meus dados não podem ficar em acesso aberto. A questão é, para não ficarem em acesso aberto, tem que justificar. O princípio é sempre dados gerados em acesso aberto, se houver boas razões, porque o meu projeto quer produzir patentes e, portanto, quer produzir patentes, os dados não podem ficar abertos. O meu projeto tem a ver com dados pessoais de pacientes, não podem ficar em acesso aberto. Há um conjunto... O meu projeto tem a ver com a investigação militar, não pode ficar em acesso aberto. Portanto, há um conjunto de razões para que os dados possam não ficar abertos. Mas, essas razões têm que ser explicitadas. Se não forem explicitadas, por defeito, os dados têm que ficar em acesso aberto. Próximo. E, portanto, e os dados têm que ser FAIR. O que quer dizer isto é localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. E aqui, o acessíveis não quer dizer, mais uma vez, acesso aberto. O que quer dizer é que os dados têm que ser localizáveis, é que mesmo quando os dados não estão em acesso aberto, os metadados estão em acesso aberto. Ou seja, eu declaro que foi produzido um determinado dataset e que aquele dataset está disponível ou indisponível, em determinadas condições. Por exemplo, está disponível para o meu grupo de pesquisa e o meu grupo de pesquisa pode aceder a esses dados. Ou está disponível para quem venha ao meu laboratório e no meu laboratório pode consultar os dados, mas eu não posso, por alguma razão, desmolizar. Portanto, esses são os dados FAIR. Se depois se houver perguntas, podemos falar um bocadinho mais sobre isso. Avançar, por favor. E, portanto, em termos práticos, o que é preciso, portanto, quem recebe o financiamento do Horizonte 2020, o que necessita é criar um plano de gestão de dados, criar um plano de gestão de dados, assegurar que os dados são depositados num repositório, associar licenças, digamos, e a recomendação da Comissão Europeia é licenças CC-BY ou CC-0 e documentar e providenciar informação, suplementar as suas fundamentas. Próximo. Mais, e até porque eu acho que já estou a ficar... Quanto é, como é que está o tempo? 11 minutos. 11 minutos? Ah, ok. Então está bem. Porque eu queria meio-meia, portanto, se eu tenho 20 minutos, não está muito mais a questão do tempo. Porque queremos falar, então, agora da segunda parte, digamos, daquilo que temos vindo a fazer no projeto Foster e que vai, e que nós vamos, boa parte disto, vai, obviamente, se vamos usar e, portanto, reutilizar e adaptar no contexto da parceria que estamos a desenvolver com a Fiocruz para criar o MOOC da Ciência Aberta. Próximo. Qual é a visão deste projeto Foster que está a decorrer agora? Na Europa, boa parte dos pesquisadores já ouviram falar, já conhecem o que é que é a Ciência Aberta, o que é que é a Ciência Aberta, têm uma ideia do que é que é a questão de dados, muitas não sabem, digamos, muito bem. Mas, portanto, já existe alguma consciência sobre o que é que tudo isto é, mas existe uma grande falta de capacidade para aplicar isto na prática. E o projeto Foster quer exatamente ajudar a tapar esse buraco, a tapar essa diferença entre a consciência e a capacidade de aplicar o princípio do acesso aberto. Obrigado. O projeto Foster, o atual projeto Foster Plus, é um projeto que, digamos, que constrói sobre um projeto anterior, que foi o projeto Foster, que decorreu de 2014 a 2016, próximo, por favor, e que produziu um conjunto de resultados, recolhemos mais de 2 mil materiais de formação, desenvolvemos uma taxonomia de Ciência Aberta, que tem sido bastante utilizada em muitos contextos, eu fico muito feliz, porque em vários países onde vou, vejo pessoas a utilizar esta taxonomia da Ciência Aberta, que foi uma taxonomia, sobretudo, criada para categorizar recursos e conteúdos de formação em Ciência Aberta, mas pode ser utilizada também até para outros fins. e realizamos também mais de 100 eventos em 28 países europeus e 25 cursos online, tendo tido, no total, mais de 6.300 participantes. Portanto, com base neste projeto que decorreu até 2016, próximo, nós estamos neste momento a desenvolver o projeto Foster Plus, que tem, digamos, um plano de trabalho que está dividido em duas fases. Nós estamos agora a iniciar a fase 2. A primeira fase, tivemos a desenvolver o Open Science Toolkit, que eu já vos vou falar, tivemos a atualizar o portal Foster para dar suporte à aprendizagem moderada, e-learning com o moderador, a utilizar, a suportar aquilo que é o badging, eu não sei exatamente qual é a tradução para português do Brasil, mas é, nós estamos a tentar incentivar a participação e a formação através de atribuição de badges, de crachás, de competências, a dizer, eu fiz o curso X, ou eu fiz, depois já vou falar, nós vamos até criar tipo, chamamos especializações, que é um conjunto, fazendo um curso de, um conjunto de cursos, recebe um crachá, digamos, de especialização, que pode usar depois no seu perfil, estamos a estudar a possibilidade, por exemplo, de ligar isso com o WorkID, etc. Portanto, pode utilizar no seu perfil do LinkedIn, pode utilizar em várias coisas, em vários locais, nas redes sociais, esses badges, que é uma forma de tentar envolver e interessar as pessoas nos materiais e na formação. E realizamos também o Open Science Bootcamp, também que eu já vos vou falar agora em abril, e também alguma formação inicial. Este segundo ano do projeto, que é o que está, que começou agora, agora há cerca de um mês, portanto, estamos a desenvolver uma rede de formadores na Europa, uma rede de formadores FOSTA, estamos a realizar um calendário de formação, aliás, vê-se que estes slides foram traduzidos do inglês, e que o PowerPoint é daqueles que foi inteligente e voltou a corrigir o meu, o meu, ali as minhas, algumas palavras, ok. Porque estes slides estão todos, obviamente, originalmente em inglês, eu estive a traduzi-los ontem e, portanto, ficaram ali alguns requisitos. E, portanto, estamos, e vamos agora disponibilizar o Open Science Toolkit e um training and work. Próximo. A nossa estratégia de formação no FOSTA, digamos, tem três componentes. Uma é a questão de criar, recolher e disponibilizar recursos e ferramentas de formação, e eu falarei um bocadinho sobre isso. Próximo. Segundo, é criar uma rede de formadores em ciência aberta. A ideia é, nós somos um projeto, já agora eu não falei do projeto em si, o projeto nós temos 11 parceiros de vários países europeus, o projeto é liderado pela Universidade do Minho, eu sou o coordenador do projeto, temos a Universidade Aberta do Reino Unido, a Universidade de Göttingen, várias organizações internacionais, mas somos 11 parceiros, nós não conseguimos chegar a todos os países da Europa e a todas as instituições. Então, o que nós pensamos é numa estratégia de multiplicação. Nós estamos a formar, e já fizemos isso, formamos formadores, e esses formadores vão para as suas instituições e para as suas comunidades científicas fazer replicação e multiplicação da formação. Portanto, essa é a nossa estratégia. e também conduzir um programa de formação intensivo em regime de e-learning e presencial. Próximo. Quanto ao primeiro aspecto da estratégia, começamos a recolher e categorizar conteúdos e recursos de formação no portal Foster. Próximo. Criamos o Open Science Training Handbook. No caso do Open Science Training Handbook, é um recurso para formadores. Este é um manual para formadores em ciência aberta. E a nossa estratégia também, nós temos tenido uma estratégia com o que nos temos dado muito bem, que é, nós não sabemos tudo, nem conseguimos fazer tudo. Então, vamos convidar a comunidade a participar. E, portanto, o que é que fizemos? Uma call para especialistas em ciência aberta. Fizemos, tivemos 39 candidatos e recebíamos, e selecíamos 14. Próximo. Juntamos uma semana na Alemanha e, numa semana, essas 14 pessoas produziram 200 páginas do manual de formação em ciência aberta. No último dia dessa semana, aconteceu agora em fevereiro. No último dia dessa semana, nós disponibilizamos aquilo como um documento Google, como um mobile doc, para contributos para a comunidade. recebemos contribuições de cento e tal pessoas à volta do mundo. Próximo. E disponibilizamos agora já uma versão do Open Science Training Handbook, que tem basicamente duas partes. A primeira parte, que é uma parte sobre os conteúdos, sobre aspectos básicos da ciência aberta. E uma segunda parte, sobre metodologias de formação. Uma parte sobre, digamos, quase pedagogia, sobre formação e capacitação. E depois, outra parte sobre aspectos organizativos, como organizar a formação presencial, exemplos de modelos, de exercícios, de várias coisas. Próximo. O livro está disponível no GitHub, está também disponível para download em vários formatos. Licença CC0, ou seja, vocês podem fazer com o livro o que quiserem, nem precisam sequer de o referenciar. Já tive contatos agora aqui ontem, eu estive num evento na Unirio e falei disto e já estive com pessoas a perguntar se podiam traduzir para português. Façam o que quiserem. CC0. Portanto, façam com o livro o que quiserem. E nós estamos, já agora, aproveito para anunciar, no dia 29 de junho vai haver um webinar de Foster sobre o OpenScience. Para quem quiser saber mais sobre o manual, vai haver um webinar de Foster. Próximo, por favor. O segundo recurso que quero falar é o OpenScience Toolkit, que é um conjunto de cursos de formação direcionado para pesquisadores, com conteúdo sobretudo prático, com exemplos práticos sobretudo em três áreas, nas ciências da vida, ciências sociais e humanidades, e que, digamos, e como eu referi há pouco, serão atribuídos os badges a quem os completar. Próximo. O Toolkit, inicialmente, nós tínhamos pensado em ter nove módulos, mas depois, quando começámos a trabalhar no módulo do acesso aberto a publicações, tínhamos uma parte de pré-prints que era tão grande que individualizámos o módulo dos pré-prints. Portanto, temos o módulo de introdução sobre o que é a ciência aberta, boas práticas e ciência aberta, open peer review, ética e proteção de dados, licenciamento, dados abertos, open source software e workflows, inovação aberta, acesso aberto a publicações e pré-prints. Esta versão é uma versão também beta, a mesma abordagem, nós acabamos agora há cerca de duas semanas esta versão beta, está disponível para comentários, se forem àquele sítio, vão ter, podem ver e se quiserem comentar e contribuir, digamos, podem fazer lá um formulário onde podem fazer comentários e sugestões relativamente ao Toolkit. Depois, como eu referi, nós estamos também a desenvolver, isto vai estar a ser feito agora até agosto, a partir de agosto ou setembro vamos começar a atribuir os badges, estamos a desenvolver esta questão dos crachás e daquilo que são especializações. As especializações são a combinação de dois ou três ou quatro destes cursos que permitem, por exemplo, se eu quiser ser um revisor por pares abertos, vou ter que fazer dois ou três módulos. Se quiser ser um partilhador de dados responsável, vou ter que fazer três ou quatro módulos. isto é um exemplo de um dos cursos do Toolkit, os cursos são todos com textos bastante curtos, com vídeos, com pequenas diagramas, nós utilizamos uma ferramenta que é o ADAPT, que é uma ferramenta de criação de conteúdos, portanto, aqueles cursos são feitos com o ADAPT. Próximo, vou ficar sem tempo. Só muito rapidamente, eu sei que já esmutei o meu tempo, só dar-vos então muito rapidamente nota de duas coisas. Realizamos então em Barcelona o Open Science Bootcamp, que foi, reunimos, próximo, reunimos 30 pessoas, 31 pessoas, aliás, nós só tínhamos dinheiro para financiar 28, mas houve três pessoas que foram por suas próprias contras, 40% de pesquisadores e 60% pessoal de suporte e durante três dias tiveram exatamente, baseando também uma boa parte no Open Science Handbook, tiveram a treinar-se para serem informadores e a desenvolver até já algumas propostas de treinamento e, portanto, e agora cada um deles vai fazer a formação. Desenvolvemos também um conjunto de materiais. Já agora, estas gravurazinhas laranjas que vocês estão a ver aqui, fazem parte de uma coleção de cento e tal imagens, nós contratamos um ilustrador, cento e tal imagens e cartoons que estão disponíveis também em CC0, portanto, podem reutilizar à vontade. Próximo e é o último. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.